Meus amigos, olha como o tempo fechou Nossa senhora Olha Isso que vai vir é um temporal aí, meus amigos Olha, um vento forte Nossa senhora E a maré subindo A maré já está chegando Chegando aqui no quiosque já, meus amigos Olha Aquela faixa de areia toda foi embora Nossa senhora A maré já está chegando aqui no quiosque A maré já está chegando A maré já está chegando A maré já está chegando